A CIDADE NO BRASIL Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Obrigado.